Música Blog da fama no ar e hoje em especial vamos conhecer um dos times mais famosos do LOLzinho. Música Eu posso garantir uma coisa pra vocês gente, por onde esse time passa é zoeiro, mas hoje quem vai zoar aqui sou eu, mas lógico não vim sozinha, convidei uma amiga linda, top de arrasar, cantora, tá fazendo um maior sucesso já no Youtube gente, acabou de gravar seu videoclipe, lançou antes do carnaval, roda um trechinho aí. Música Pode usar o que eu usei, pegar o que eu peguei, falar o que falei, mas você nunca vai ser eu. Pode usar o que eu usei, pegar o que eu peguei, falar o que falei, mas você nunca vai ser eu. Danely, chega mais! Cheguei, é hoje hein, vamos fazer uma bagunça aí com os meninos. E você que tá aí ó, se prepara hein, você tá loiro? E lógico gente, pra ajudar a gente nessa bagunça organizada aqui, tem que ter um cúmplice. Rai, chega pra cá. Como é que foi a criação da INPE? Então, a vida inteira eu fui jogador hardcore de tudo, jogava tudo pra valer, queria ser profissional, aí quando eu cheguei na idade de jogar, eu não pude, aconteceu um monte de coisa na minha vida adulta, tive que me focar em outras coisas, aí quando eu pude jogar de novo, eu já tava muito velho, eu falei ó, quer saber? Eu vou montar uma equipe, porque nenhuma equipe aqui no Brasil é tão louca que nem eu, então eu vou montar uma própria equipe. Aí surgiu a INPE. E por que o nome INPE? Porque eu tava na pegada de assistir Game of Thrones, e o cara mais maneiro daquele seriado é o anãozinho INPE, o cara mais louco, eu já vi em todos os seriados, então eu me inspirei nele, ele inspirou o nome da equipe, e eu tô grato porque INPE também significa diabrete em inglês, que gerou todo o logo da equipe, gerou toda a nossa fama de ser zoeiro, de ser demônio. E olha só gente, os jogadores não podem reclamar, porque assim, um pouquinho que vocês estão vendo aqui, gente, a infraestrutura aqui é uma das melhores do Brasil, qual que é a estrutura que os jogadores têm aqui? Então, os jogadores eles têm piscina externa, piscina semiolímpica aquecida, sauna, jacuzzi, sala de massagem pro tartaruga, né, academia pra eles apreciarem, mas a estrutura é compara. Academia pra apreciar, gente, malhar aqui é bom nada, né? Não, é só pra visitar mesmo. É isso aí, gente, então pra começar a zoeira, e ó, a ideia aqui, gente, é acordar eles, né, alguns já devem estar acordados, são exatamente umas 10 horas da manhã, né, alguns estão acordados, outros ainda estão dormindo, então a ideia é acordar eles, fazer realmente uma bagunça lá no apartamento e descobrir como é que eles moram, como é que eles vivem. Hoje é sexta-feira, será que tá tudo limpinho, gente? Então, bora com a gente, porque aqui é trabalho! Gente, chegamos aqui no apartamento da INPE, vamos invadir, vamos ver quem tá acordado. Vem pra cá. Bom dia, bom dia! Olha só quem encontramos aqui na Game House da INPE. INPE, ô louco, meu! Ó, daqui é... tudo bem com vocês aí? Jogando, treinando... Vamos aqui, peraí, gente, um por um aqui, a gente não pode acordar porque ainda a bagunça vai começar ainda. O primeiro aqui se apresentar, você é o...? Eu sou o Tuls. Você é o quê no jogo aí? Eu sou o top laner do time da INPE. Vamos atazanar aqui o povo, gente? Quem que tá jogando, o que eu quero fazer você perder? Vem, Dani, vamos fazer ele perder aqui. Vamos. Você é o...? Eu sou o Turtle. Olha só, gente, ah, ele, é ele mesmo que a gente tem que zoar. Ele tá... você tá ao vivo? Você tá ao vivo? Tô ao vivo. Tá ao vivo, Dani, Dani, vamos zoar aqui. Vamos zoar. Ó, vamos zoar. O que que faz você desconcentrar? Ah, agora já tá me desconcentrando. Já desconcentrou? Ah, vamos fazer um carinho nele, gente, a gente tá desconcentrando já. Já tá desconcentrando já. Vai mexendo no cabelo. Mexe no cabelo. Ó, não perde não, hein? Não perde não, hein? Nem precisa. Olha, olha esse mouse. Gente, olha esse mouse. Gente, muito louco. Mas pra que tudo de botão? Posso me explicar isso aqui, gente? É mais fácil jogar, né? Nossa, gente, mas é muito botão. Faz ligação também. O mouse bugou aqui, cara. Quanto tempo você joga por dia? Ah, eu jogo, quanto tempo eu jogo por dia? Umas oito horas, dez horas. Menina, mas é muita coisa. E dá tempo de fazer outras coisas? Ah, dá. Eu vou pra academia de vez em quando, né? Porque sempre não dá. A preguiça ganha. Mas dá pra fazer outras coisas assim. Gente, a gente conseguiu atrapalhar bem aqui, né? Eu acho que sim. Eu vou te falar, Dani. Olha falar com o I.O. Tá muito organizado isso aqui, né, Dani? Olha só como tá organizado esse apartamento, gente. Eu pensei que você é mais bagunçado, sinceramente. Achei. Achamos o resultado. Você sabe que eu tô aqui por causa de você, né? Por quê? É, depois eu vou te falar. Mas eu tô aqui por causa de você. Olha, vocês falando assim, perto de mim, eu tô... Eu tô meio que... Tô meio que não tô muito bem no jogo. Você tá desconcentrando também? Você tá também desconcentrando? O pessoal tá um pouquinho triste comigo aqui no jogo. Bom dia, cara! Eles tão falando... Olá, olá, olá! A cara dele, gente! Olha a cara dele! Acordou estressado? Dá licença, licença. Acordou estressado? O que acontece? Essa cara estressa? Suavidade, suavidade. E o mouse? Seu mouse é igual o dele também? Deixa eu ver. Meu mouse é... É mais simples o seu mouse. É um pouco mais simples. O jogador bom não precisa de mouse. Eu sou mais humilde, né? Então a gente coloca o mouse um pouquinho menor. Olha aqui, ó! Já desconcentramos ele, gente? Dizem que os gamers não são vaidosos. Tem pomada modeladora. Candy, quem é isso aqui? Quem é responsável por isso? Gente, olha aqui! Isso, isso porque eu não fiquei loira ainda. Calma aí, volta lá que você vai apresentar o quarto pra gente dos meninos. Tem mais gente dormindo aqui? Tem mais gente aqui, vem aqui, Dani. Aqui, aqui, aqui. Vai, Dani. Dani, vai. Mostra a cara. Vai, Dani, puxa aí. Duas mulheres. Sacanagem isso com duas mulheres, hein? É muito... Eu acho que é o Vini. Cadê? Não, o Vini tá ali. Não, o Vini tá aqui. Quem é que tá aqui? Bom dia! Tudo bem? Dá um bom dia pra mim. Mostra a cara, Sky. Gente, olha a cara dele. Gente, sério, filma a cara dele. Olha a cara dele. Muito bom, gente. Muito bom. Nossa, gostoso aqui, né, Dani? Ar-condicionado. Vamos aqui, ó. Vamos invadir o guarda-roupa deles. Olha, que legal, Dani. Veste aí, gente. Veste aí, veste aí. Olha lá. Ficou legal. Ficou top. Jack Sparrow. Ficou top. Gente, o que mais tem aqui? Levanta Sky. Esse cotonete, já sei quem é o dono. Depois vou perguntar, gente. Aconteceu um negócio com o cotonete aqui. Aqui, eu quero saber quem usa lente. Lente. Quem que usa, será, gente? Essa lente de quem que é? Vamos ver tudo aqui. O que mais tem? Vem aqui, câmera. Filma aqui, câmera. Olha, eles são vaidosos, né? Muito, né, Dani? Gel. Gel. Não sei o que, modelador. Gente, passa de dente. Eles também se depilam. É bom, né? De vez em quando. Gente, peraí. Isso aqui é o que? Você toma? Eu acho logo uma coisa boa, né? Vê se tem cartão de crédito aí? Puta, não tem cartão de crédito. Quem que é? Gabriel. Quem é o Gabriel? Eu só conheço os nomes. É o Turtle. É o Turtle. Então tá. Você tem dinheiro na carteira. Dólares, gente. Quanto dólar? Ah, um dólar, gente. Ô, Gabriel, sério. Sinceramente, o que você compra com dólar, entendeu? É pra dar sorte. Eu tenho um dólar na carteira também. Ah, tá. Só se for. Dá sorte pra ter mais dinheiro. Ah, tem os ventão aqui, né? RG. Gente, vamos ver o RG. Olha aqui, gente. Olha aqui o RG. Sente o poder. Olha aqui. Eu adoro ver RG dos meninos, gente. Tito de leitor. É bom. É, isso é bom. Vamos ver o guarda-roupa deles, gente. Olha aqui a bagunça. Olha aqui a bagunça, gente. Vem aqui, câmera. Nesse ser. Nesse ser. Olha aí. Olha a bagunça desses meninos, gente. Sente. Sente o poder. Gente, vocês não sabem arrumar guarda-roupa não, gente? Hein? Vocês não usam a roupa abarrotada, é isso? Olha, um violão. Sem corda. Adoro. Eu toco muito, gente. Gente, é muito apertado aqui. Esse violão é pra mais. Tem muita cama. Ah, que pouco espaço. Ah, liga, vai. Bota aí. Bota um áudio aí, hein, gente. Na edição. Vai, Danely. Danely. Você não vai, Danely. Pode usar o que eu usei, pegar o que eu peguei, falar o que eu falei, mas você nunca percebeu. Nossa, eu gostei. Olha aqui, gente, a organização. Olha. Muito organizado. Super. Os cabides estão super organizados. Pra que cabide, Danely? Pra quê? E detalhe, ó. Tudo rosa. Tudo rosa. Fashion, entendeu? Muito fashion. Bom, seis camas. Já podemos, né, imaginar que todos moram aqui na Game House, né? Gente, o banheiro. O banheiro é importante. O que que eles usam? Chambu? Gente. Cada um tem um sabonete aqui. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem um que não tá tomando banho. Não. Tem um que não tá sabonete. Ou tem um que não usa sabonete, usa outra coisa. Gente, até que não é nada bagunçado. Não. Gente, pera aí. Olha o que eu achei aqui, Dani. Nutella. Olha o tamanho do pote. Não. O que que é isso? Gente. Eu nunca vi um desse pessoalmente. Vini, você come isso, Vini? Aham. Que emoção. Hã? Como? Puro assim? Não, minha namorada que me deu. Ah, descobrimos. O Vini tem namorado. Vamos sentar aqui. Vamos bater um papo com o Vini aqui, gente. O Vini é o técnico, né? Sou. Como é que funciona, o Vini? Como é que... Gente, é muita gente pra se administrar, não é? Não. Como é que funciona ser técnico desse time aí? É, não dá muito certo. Você tá vendo aí a bagunça, né? A gente, velho, a gente tenta organizar tudo, mas é impossível. A gente tem que contratar uma mãe pra ficar falando assim, bota na geladeira, guarda isso, forra a cama. Só que não tem condições. É, a gente percebeu que a cama não é arrumada, né, Dani? A cama tá... Nunca, nunca. Nunca. Nenhum momento. Nunca. Tá sempre pronta pra dormir, né? Exatamente. E quanto tempo os jogadores, assim, em média, eles têm que treinar? Como é que funciona? Você que dá esse auxílio pra eles, qual que é a sua função como técnico? Sim, a gente tem uma organização de treino, o pessoal acorda mais ou menos por volta do meio-dia. Meio-dia? Gente, isso era de acordar? Meninos, isso era de acordar. Adoro, adoro. Eu adoro. Eu quero ir no time. Vini, como que eu faço? Tem que aprender a jogar LOL. O quê? Tem que aprender a jogar LOL. Ah, preciso? Ah, Vini, olha pra pessoa. Você acha que ela precisa aprender a jogar LOL? Deixa eu entrar pra esse time. Vai? É, eu acho que o pessoal vai gostar. É ele ali, ó. Ó, eu garanto, alimentação saudável, viu, Rai? E organização, vou esticar as camas todos os dias. Posso fazer parte do time assim? Totalmente fora do time. Eu já vi que eu vou ter que ficar bem bagunceira, então. E aprender a jogar. É, isso aí. É o pré-requisito. Pra entrar no time. Vem cá, você tem namorada? Você é o único que tem namorada aqui? Quem mais tem namorada aqui? Não, os caras tem namorada. Pode contar quem tem namorada? Como assim? Quem tem namorada, levanta a mão. Ai, câmera, quem tem? Só um. É, eu e o outro. Só um e o outro. E o outro. Tá solteiro hoje? Só hoje? Provisório? Provisório. Deixa eu ver esses meninos. Deixa eu ver esses meninos. Porque eu tô um pouquinho. Ó, já falei pras meninas não ficarem que aqui é... Aqui é trabalho. Vamos comer, gente? Eu vou invadir a cozinha, porque eu vou chamar um integrante daqui a pouco. Eu tenho um assunto aqui. O que ele tá fazendo aqui, gente? Pera aí. O que você está fazendo? Me explique. Tô fazendo um shake aqui do bagulho aqui. É, pra sair um pouco, né? Eu tô só um filé da borboleta aqui, tá no osso. E você malha também ou só toma? Estamos tentando malhar. Gente... Uma vez por semana... Não malha. Não, uma vez cada dois dias. É, uma vez por semana não malha. Ah, entendi. Mookie, mostra o Mookie, gente, ele. Ele tem uma cara assim meio de Superman, né? Olha lá, Clark. Os caras já estão ganhando a fita, já, mano. Tira o óculos. Vamos ver se ele tem duas... Vamos ver. Cara de... Tira o óculos, sem óculos, olha lá. Com óculos. Oh! Olha aqui. Ó, macarrão. Muito macarrão, gente. O que acontece? É mais fácil fazer? É isso, gente? Hã? Se liga na caixa de Babalu. Se liga na caixa. Ah, é aqui, ó. Olha aqui, gente. Quem que come tudo isso, gente? Olha isso. Fala pena tirar um cocô de pimenta. Ó, isso. Eu vou falar. Isso é a estratégia do Rai, viu? Encher vocês de açúcar. Né? Não é Rai. Pra não ter tempo pra... Pra não ter. Pra ficar ligadão também, que ajuda super. O que eu chamo Skyer. Porque eu tenho a... Vem aqui. Vem aqui. Tem uma perigua que assim, gente. A gente fez, né? A gente pediu nas redes sociais aí pra realmente fazer as perguntas pra vocês. É engraçado que tem uma que caiu pra você. Não sei porquê, mas assim... Como é que vai parar um cotonete na pia da cozinha? Ah, o Bloody, ele fica fazendo um nugget. Aí ele enfia o cotonete no fogão pra poder funcionar. Porque isso aqui não funciona. Tem que prender com o cotonete. Cadê os cotonetes aí? Fala, gente. Vai, explica pra gente. Como é que funciona o esquema aqui. Pegar o cotonete. Enfiar no fogão. Gente, olha o fogão. Olha o naipo do fogão, gente. Gente, é bom lavar as paneles de vez em quando, hein? Porque o fogão não fica ligado se você não prender com o cotonete. Ah! Tem o tempo todo. Campanha fogão novo para imp. Campanha aí, hashtag. Olha lá, gente. Olha lá. Só no truque. Olha lá. Aí quando você enfia vários cotonetes de uma vez, o botão fica travado. Tá. E o fogo fica ligado. Ah! Porque se não fizer assim, não funciona. Aí o Bloody, espertão, ele tira o cotonete e joga na pia. Aí daqui a pouco a pia não funciona. Então você não é o responsável por isso. Quem usa fogão, quem usa fogão, usa o Bloody fazendo o Nugget. E assim, só serve cotonete? A gente só teve essa ideia. O que você achou da cozinha dela? Eu gostei. Vamos ver a geladeira. Vamos ver a geladeira. Nossa! Oh! Quem que gosta de cachorro quente aqui? Quem que gosta de cachorro quente? Sempre é bom, olha lá. Sempre é bom. Hambúrguer. Hambúrguer. Gente, é muita coisa saudável, né? Nossa, é muita coisa saudável aqui. Esse frango é do Bloody? A banana é do Bloody. A banana é dele? Comi duas já, hein? Pode comer, Bloody? Pode comer? Já comeu? Já vou dar mais uma hora essa gravação e eu como a penca de lá. Eu já subi rezando por ter banana. Olha lá, o que mais temos aqui. Gente, gente. Isso aqui é queijo. Caraca, gente. Caraca, é quanto queijo, gente. Também é uma galera, né? Jesus. Jesus amado, é muito queijo. Nem sei o que perguntar. Tem namorado? Tem namorado? Não, não tenho. Ele usa pantene, menina. Super cheiroso. A gente selecionou, tá, gente? Algumas perguntas aí das redes sociais, do Twitter, do Facebook. Vamos incomodar ele, que eu gosto de incomodar. A primeira pergunta vai ser pra você. Como é que funciona o esquema fora dos games? Como é que funciona a convivência de vocês fora dos games? Então, aqui nesse time a convivência é muito boa. Todo mundo aqui é gente boa. A gente quase nunca tem briga. A gente não teve uma briga séria. Todo mundo é gente boa. Todo mundo conversa, todo mundo dá risada, todo mundo entra na brincadeira. Tipo, é uma melhor convivência que eu já tive. E você, meu, explica um negócio pra mim. Quando os seus pais ficaram sabendo que você seria um jogador, um atleta de LOL. Como é que foi a reação? A reação deles foi relativamente boa. Eles aceitaram até muito bem. Isso é uma coisa que tem muito problema no setor do esporte, jogadores, etc. É muito difícil ter a aceitação da família. Por quê? Por que você acha que a família não aceita? Porque é uma coisa nova. É uma coisa que as pessoas ainda não veem como realmente uma profissão, sabe? Quando o filho sai de casa, às vezes a gente pensa que é pra jogar joguinho, sabe? Meio que... E, na real, a gente trata isso aqui como se fosse trabalho, entende? Então, mas comparado às outras famílias, pelo menos pelo que me falaram, os meus pais reagiram até muito bem pra essa situação. Vocês acham que vocês podem ganhar da Cade ou da INTZ? É, eu acho que a gente tem potencial pra ganhar. A gente tem que continuar treinando. Não tem muito o que dizer, né? Só na hora mesmo a gente tá saindo bem nas screens, nos treinos e vamos esperar pra ver. E qual que é dos campeões que você mais gosta de jogar? O campeão que eu mais gosto de ADC é a Bisfordone. Só que ela é uma merda. Aí eu não uso, mas o que eu mais gosto é ela. Meio, explica pra mim o que você espera do cenário, da INTZ, no cenário nacional do esporte. Ah, o que a gente espera é chegar e ganhar tudo. É basicamente isso. Mas, sim, lógico que vai ter um caminho a percorrer aí. Mas é isso, a gente quer chegar e ganhar o máximo de coisa possível. Por que vocês são o único time que todo mundo entra lá e o pessoal começa a zoar? Olha a cara dos caras que estão na casa, tio. Os caras são todos doentes, mano. Não, olha isso aqui, filma isso aqui. O cara acabou de destruir a persiana, mano. Por isso que ele tá quietinho ali. Olha aqui, gente. Sentiu o poder. Vira aqui, Vini. Olha aqui, que bonito. Não, tava tudo certinho. Pera aí, gente. Tava tudo certinho. Você passou o gel? Aquele gel é seu? Não, não posso falar. Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Vini, desculpa. Vini, você tinha que ser um cara inteligente na casa, velho. Você tinha que ser um cara esperto aqui, velho. Rai, conta pra gente aqui como é que foi a escolha dos jogadores. Então, esses jogadores, eles, a maioria já tinham background no cenário competitivo. Todos eles já tinham, assim, alguma fama, já eram conhecidos. Tartaruga já é conhecido por Caga Pelado. O Cé Loiro, o Skyrim, todos já eram da Lunarticus. O Blurry a gente fez gol lá da Solo Kill também. Era conhecido como Linker. Eu tive a ajuda do Biscoito, que é um amigo meu. E a gente ficou um mês tentando, jogando com vários lineups. E não era só... É algum requisito, assim, que vocês... Sim, não era só jogar bem. A galera tinha que se dar bem, porque eles vão morar todos juntos aqui. E a convivência é difícil, mas eles se dão todos bem. Acho que esse é o principal segredo aqui na Imp. Todo mundo se dá muito bem. Gente, a Imp não vai crescer, ela já cresceu. Ela é top no cenário aí do LoL e tudo mais. Mas, assim, vocês pretendem investir em novos jogadores? Então, essa pergunta é fácil. Enquanto estiver ganhando, não está bem, não se mexe. A pergunta difícil seria, se a gente começou a perder, se a gente vai investir. E a resposta continua sendo não. Porque não dá para achar ninguém que consiga morar aqui. Não dá. Só tem esses seis aqui e mais ninguém. Então, acho que... E onde eu fico nessa história? Eu não sei. Acho que você podia fazer um tryout e... Brincadeira, brincadeira. Não, mas acho que uma semana ia ser o limite. Acho que você não consegue, não. Olha que eu sou resistente. Eu queria testar isso. Eu posso propor? Vamos fazer? A casa está aberta. Pode vir aí. Vamos fazer um teste? Ah, então tá. Fechou, Ryan. Fechou? Fechou. A cama do Vini está à disposição. Tem um colchonete aí, Vini? Você vai dormir no chão. Eu vou dormir aqui, pode deixar. Vini dorme na cozinha. Isso, aqui, ó. Eu vou dormir aqui mesmo. Mas, assim, ó, galera. Não vai também começar a perder e achar que vão ficar nessa moleza toda, né? Se começar a perder, eles vão continuar na equipe. Só que eu vou começar a dormir com eles. Vai ser difícil para eles. Bom, estamos aqui, né, Dani? Preparadas. Ele não está muito, está nervoso. Meu anjo fala o seguinte. Qual que foi o jogador, assim, mais difícil de enfrentar nas suas rolês aí que você... O jogador mais difícil? Não, é o Takeshi. O Takeshi é jogador, mecanicamente, acho que ele é o melhor jogador do Brasil, assim. Não tem ninguém melhor que ele. E qual dos campeões que você mais gosta de jogar? A Catarina, eu acho que é ela. Eu acho que o essencial para ganhar é o que o campeão faz de acordo com a comp do seu time. Então, você não pode pegar um campeão pensando só em você. Você tem que pensar sempre no seu time e no time inimigo. Então, eu acho que cada campeão tem a sua função no jogo, mas a junção do seu campeão com os outros quatro é o essencial para ganhar. Eu quero saber uma coisa. Que papo é esse de ser loiro? O que isso quer dizer? De onde você tirou isso? Simplesmente, eu tive uma ideia. E, em vez de você falar ser louco, você fala ser loiro. Só que o ser loiro tem várias entonações. Você pode falar, ser loiro. Então, ser loiro, tá ligado? Então, são muitas entonações. Depende do astral, então. Você pode usar, assim, para muitas coisas, entendeu? Tanto lado negativo como positivo, né? Eu vou começar a usar esse trem. Ser loiro. Mas você não é loiro. Eu até pensei por causa disso, né, gente? Mas você nem é loiro. Então, é. Tem muitos significados, entendeu? Mas você sabe que você não é loiro, mas só hoje, né? Só por enquanto. Só em tempo de que? Meia hora, né, gente? Meia horinha. É, rapaziada. Não sei. O duelo é o seguinte. Você vai comigo, no salão de cabeleireiro. E agora sim, vai valer, né? Você é loiro, agora vai valer, com certeza. Porque aí você vai ficar loiro. Afinal de contas, você prometeu. Não prometeu? Então, olha para aquela câmera. Eu prometi, promessa, é dívida e vai ser cumprido. É, duelo prometido, duelo pago. Vamos lá. Salão de beleza. Confundido. Gente, já chegamos aqui no salão do meu querido Rodrigo Santos, que sempre me atende aqui. Obrigada, Rodrigo, por aceitar esse desafio. Eu quero que você explica para a gente qual vai ser o procedimento aqui no cabelo do Yoda. Já que o desafio foi aceito, vamos descolorir o cabelo dele, deixar o cabelo dele do escuro, vamos deixar ele mais claro. É, não muito platinado, mas um loiro, né? Um loiro, um loiro, se é loiro, sim. Se é loiro, loiro, um loiro. Um loiro, loiro, né? Um loiro, quase platinado, vai. Já está certo. Então vamos lá, vamos um passo a passo. Vamos cortar primeiro e dar uma descolorida. E no lavatório a gente vamos fazer uma matização para deixar o cabelo bem bonito. Legal. Bom, gente, finalizamos aqui os trabalhos. Suspense, agora como será que ficou? E aí, Rodrigo, gostou do resultado? Gostei, ficou bacana. Ele chorou muito? Um pouco, hein? Mas ficou bacana. Espero que vocês tenham gostado aí, curtido. E aí, meninos, qual foi a primeira reação de vocês? É o V, ele com essa transformação. Ah, a primeira reação foi engraçada, mas era para ter sido mais engraçada ainda, só que ficou muito bom, em vez de ter ficado mais engraçada. Tá vendo, gente? E aí, Rádio? Olha, eu queria ser a Angelina Jolie agora para pegar esse Brad Pitt aí, porque ficou gatinho para caralho, meu putz. Delícia. É isso aí. Então vocês internados, confiram aí, então, a transformação. Você é loiro, agora sim, hein? E aí, rapaziada, vocês acharam que isso aqui ia ficar uma bosta, né, mano? Vocês estavam me zoando já, né? Tô ligado aqui, ó. Olha o profissional aqui, mano. Olha o profissional. Não tem como ficar, não. Agora, ó, sou loiro. Depois do velho. Olha, eu tenho certeza agora que os seus fãs vão tudo copiar você, porque ficou muito bom, né, Rodrigo? Vou te falar, a gente vai ter uma fila aqui. O Rodrigo tá dentro aqui do São Paulo Futebol Clube. Rodrigo, vai liberar a entrada dos meninos, né, Rodrigo? Vamos liberar, hein? Então faz seu pedido, hashtag lá, você é loiro agora. Hashtag sou loiro, tamo junto. Promessa cumprida, é nóis.